Boa tarde, gente, vou tá mostrando pra vocês agora esse maracujá aqui, que é o passiflora quadrangulares Esse aqui, eu não cori ele verde não, é que a rama não sustentou o peso e ele acabou caindo E eu vou deixar pra ver se ele madura, né, pra dar pra aproveitar pelo menos as sementes Já esse daqui, ó, é o passiflora lata Esse aqui do meio, produziu no pé do passiflora lata Só que se vocês forem ver, ó, o lata ele é bem mais firme, ó, esse aqui tá bem maduro, é bem mais firme Esse daqui é um híbrido que foi cruzado, né, polinizado com a semente essa que caiu, bateu, ó Com o pólen da flor desse daqui Aí tem até um nome, eu acho que é passiflora descazeniana, quando acontece essa hibridação Ó, ele fica bem molinho, ó, diferente do outro, a lata, ó, que fica mais firme Ele por ser um cruzamento dos dois, a casca fica bem molinha, eu vou abrir e mostrar pra vocês É realmente, gente, ó, a polpa dele fica bem molinha Ela fica bem parecida com quadrangulares, inclusive bem doce, ó Essa polpa tá bem doce, porque no caso desse daqui, ela não é comestível Vamos ver a semente A semente tá um misto de gosto Tanto do quadrangulares, quanto do a lata Mas o engraçado é que a polpa puxa mais o quadrangulares É um híbrido, né, então vai sair em característica dos dois frutos Tchau, tchau Tchau, tchau